Você quer saber como que eu saí disso aqui, pra isso em uma semana? Então fica comigo até o final do vídeo que eu te mostro. Bom dia, boa tarde, uma ótima noite, sejam muito bem-vindos ao Red Space, eu sou o Redfield, e dessa vez o desafio foi criar Resident Evil 2 em uma semana. Esse que é o meu jogo favorito da franquia, que tem um remake que é até melhor que o original, merece uma homenagem aqui no canal. Só que ao invés de tentar recriar o remake de 2019, eu decidi recriar a versão clássica mesmo, com a movimentação de tanque e as câmeras de ângulo fixo. E então, sem muita enrolação, como de costume, as regras do desafio são as seguintes. Eu tenho no máximo 7 dias pra terminar o projeto, o resultado final tem que ficar parecido com o jogo original, mas eu posso mudar uma coisinha aqui e ali. E por fim, que se você curte esse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever e deixar aquele like mortífero pra dar uma força aqui no canal, fechou? No primeiro dia, como diz o manual, a gente foca na movimentação básica. Então, eu criei um chão, uma cápsula pra representar o personagem e comecei a codificar a tal movimentação de tanque. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é bem simples. Quando você pressiona pra algum dos lados, ao invés do seu personagem ir naquela direção, ele vira naquela direção. Então, na prática, você só de fato se move quando aperta pra frente ou pra trás. Simples, né? Na sequência, eu comecei a trabalhar nos famosos ângulos fixos de câmera. Uma curiosidade bem legal é que os desenvolvedores optaram por esse estilo de jogo por limitações técnicas da época. Mas isso deu tão certo que virou marca registrada da franquia e até hoje há quem sinta falta desse estilo de jogo. A estratégia que eu usei pra fazer tudo isso funcionar foi basicamente colocar alguns sensores no chão, de forma que quando o player passasse por cima deles, a câmera iria pro ângulo daquele sensor. E então, ficou assim. No segundo dia, eu comecei a trabalhar no primeiro zumbi. Eu copiei a cápsula que eu tava usando como player e comecei a programar uma inteligência pra basicamente ele ficar andando de um lado pro outro. E aproveitando esse mesmo embalo, eu já comecei a trabalhar na lógica pra permitir que o inimigo consiga detectar e também atacar o player. Mas essa, por sua vez, não seria tão simples. Afinal, o zumbi só pode enxergar o player se eles estiverem próximos o suficiente e também se não tiver nenhum tipo de parede entre eles. E então, depois de uns sustos no código, eu programei pra que o zumbi ficasse laranja quando estivesse próximo ao player e vermelho quando de fato visse ele. E o resultado, então, foi esse aí. Nessa altura do campeonato, eu comecei a buscar alguns modelos de personagem. E por sorte, eu achei vários modelos excelentes. Então, não demorou muito pra encontrar um modelinho do Leon e também de um zumbi pra usar. Eu vou evitar qualquer tipo de foco no modelo do zumbi, porque no meu último vídeo do Castlevania, o link tá aqui na descrição, o YouTube identificou ele como inadequado. Então, na dúvida, é melhor evitar, né? É verdade. Com os modelos baixados, eu abri eles no Blender pra ver se tava tudo certinho e na sequência eu subi o modelo do Leon no Mixamo pra pegar algumas animações. Dois mil anos depois. Com as animações baixadas, eu costumo juntar todas elas no Blender pra realmente testar se ficaram boas. E então, depois disso, tava na hora de levar tudo isso pra Unity. E esse processo de importação é basicamente jogar o boneco lá, corrigir os problemas que sempre aparecem e já começar a programar as animações pra serem executadas nas horas certas. E então, depois de dar aquele tapa geral no projeto, ficou assim. O quarto dia foi praticamente um espelho do dia anterior. Eu precisava repetir todo o processo de animações e importação que eu fiz pro Leon, agora pro modelo do zumbi. Então, eu abri o modelo no Blender pra ver se tava tudo certo e em seguida já joguei no Mixamo pra pegar algumas animações. E nesse ponto eu tava um pouco preocupado porque eu não sabia se eu ia conseguir algo decente pra usar em um zumbi. Mas eu achei umas animações bem legais. Se liga. E então, com as animações no jeito, eu juntei tudo no Blender pra dar aquela última checagem e na sequência joguei tudo pra Unity. Como vocês já devem imaginar, essa é aquela hora que a gente dá um tapa no código e o resultado foi esse aí. E antes de fechar o quarto dia, eu importei e apliquei algumas texturas nos modelos. No quinto dia, eu precisava fazer com que o Leon respondesse aos ataques do zumbi. Eu já até sei o que você tá pensando. Porra, Redfield. Já vai tu buscar mais animações no Mixamo, né? Esperava mais, meu chapá. Pois dessa vez eu não achei uma animação boa pra isso no Mixamo. Então, lá vai eu me aventurar no Blender de novo. Eu definitivamente não sou um bom animador, mas dá pra quebrar o galho de vez em quando. A ideia aqui foi fazer algo que não fique horroroso e que desse a entender que o Leon tá sendo mordido pelo zumbi. E então, depois de pensar em desistir pelo menos umas 300 vezes, eu terminei e joguei tudo na Unity e ficou assim. E ainda no quinto dia, eu comecei a trabalhar no sistema de combate do Leon. Eu importei aquela mesma pistola que eu usei no vídeo do desafio do Resident Evil 4, que ficou bem legal, o link tá aqui na descrição, e codifiquei pra ficar assim. E aí você olha pra isso e me diz Porra, Redfield. Isso que o Leon tá atirando é uma bala ou uma melancia? Tá maluco, meu chapá? Pior que eu não tô maluco, não. Como nem sempre o ângulo da câmera vai te dar uma visão clara de aonde você tá mirando, os jogos clássicos costumam ter hitboxes bem grandes mesmo pra compensar esse defeito, entre aspas. No sexto dia eu comecei focado em achar um cenário bacana pra ambientar aqui o nosso jogo. E eu achei nada mais nada menos que o hall da RPD tirado diretamente do Resident Evil 2 Remake. Eu fiquei um pouco desconfiado se aquilo era real, então eu baixei abrindo o Blender e pra minha surpresa era real sim. E então eu peguei tudo isso e joguei direto na Unity e eu gastei o resto do sexto dia arrastando as coisas de lá pra cá pra deixar tudo nos conformes. E essa é aquela hora que eu simplesmente não posso mostrar o resultado porque senão vai estragar a surpresa final. No sétimo dia, como manda a tradição, é uma grande correria pra finalizar tudo. E então eu fiz alguns ajustes no cenário, nas colisões e também no combate. E além disso eu fiz também um sistema de interação com objetos e itens. Basicamente agora você consegue interagir com alguns objetos e um texto aparecerá na tela mostrando o que o Leon tá pensando sobre aquilo. E então estava pronto e chegou a hora de mostrar o resultado final. Mas antes disso, se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a deixar sua inscrição e também aquele like ressuscitado pra fortalecer o trabalho aqui no canal. Fechou? Fiquem então com o resultado, fiquem também com o papai do céu e fui. E aí E aí Amém. 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 Amém.